Oi! Que é o que será? Tudo bom? Você tá bom, Matheus? Tô bem, graças a Deus. E aí, você sempre alegre, bem disposto. É uma novidade pra aqui hoje. E deve ser bom essa cara de felicidade. Foi bom, foi bom. Onde é que você foi? Carlão, meu melhor amigo, me chamou pra ir num bordel. Aí, enganado! Mas assim, de imediato eu pensei um pouco, porque eu tenho um pensamento meio contra esse negócio de ir no bordel, casal. Por quê, rapaz? Normal. Porque pra mim, sair com prostituta é igual pular de bangjump. Como? A sensação é maravilhosa, mas se estourar a borracha, ferrou. Mas eu fui. Ele falou, não, vamos passar lá no bar do Geraldinho, pra nós tomar um negócio pra esquentar e tal. Eu falei, não, vamos passar lá no bar do Geraldinho. Passamos, Carlos Alberto. Aí nós começamos a tomar cerveja, vodka, whisky, batida, caipirinha, conhaque. Tomou tudo? Aí acabou o que tinha de álcool. Aí nós começamos a tomar amaciante, desinfetante, sabão líquido. Deu uma de saideira, né? Aí acabou tudo também, só tinha um golinho assim, ó, bem pouquinho assim de soda cáustica. Carlão passou a mão e bateu pro peito. O que é isso? Na hora que ele tomou, caiu de costas. Falei, não sabe beber, cai, hein? Aí eu fiquei com pena do Carlão, Carlos Alberto. Falei, vou levar ele pra casa, que mamãe faz um chá de boldo, Carlos Alberto. Levanta até de fundo. Peguei ele debaixo do braço, atravessei a cidade inteirinha, Carlos Alberto, com ele desmaiado do meu braço. Cheguei na porta de casa, bati na porta, mamãe desceu as escadas. 85 anos de idade, tava gripada, toda despenteada, não deu tempo de botar a dentadura na boca. Um olho roxo que tinha batido na porta. A hora que ela abriu a porta, o Carlão deu um acordado, olhou e falou, ô mulher feia. Eu falei, Carlão, o que é isso? Essa aí é minha mãe, minha vida, meu tudo. Ele falou, então se for assim, eu vou traçar em consideração a você. Eu não tive muita sorte com esse negócio de bordel não, sabe, Carlos Alberto? Nunca tive muita sorte não. Essa comigo que aconteceu essa semana foi pra acabar. O que foi? A minha mulher foi numa feira, sabe essas feiras que tem na rua, que fecha a rua? Sim, feira livre. Feira livre, foi na feira e tinha um papagaio. Um animal, um papagaio em promoção. Mas não pode vender não, rapaz. Mas tava vendendo um lá em promoção, preço bom. Aí ela encostou e falou, vou levar esse papagaio. Aí o cara falou, olha, ele tá em promoção porque ele era um papagaio que ficava na porta de um bordel. Então ele fala umas besteiras, fala uns negócios errados aí que você não pode deixar ele quieto. Você tem que reeducar ele. Ela falou, não, eu vou levar que o preço tá bom. Chegou em casa, tirou da galinha, pôs na sala, na hora que pôs ele no puleirinho, já olhou pra ela e fez... Uh, bordel novo. Cafetina nova. Ela olhou pra ele e falou, não, aqui é uma casa de família, você está na sala e eu sou a sua dona. Aí entrou minha filha mais nova. Ele, uh, bordel novo, cafetina nova e as meninas do serviço bem novinha. Ela falou, não, aqui é uma casa de família, você não tá entendendo, eu sou a dona da casa e essa é minha filha. Aí entrou meu menino, ó, ele olhou e falou, uh, tem baitola também. Ela olhou, ela olhou e falou, não, esse é meu filho. Eu entrei, Casalberto. Eu abri a porta, ele tomou um sujo e falou, uai, matei o Ceará. Mudou de bordel, vou. Casalberto, tô por aí socando a música, hein, Casalberto. Não, 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 não.